No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um produto babadeiro, que sem sombra de dúvida é um dos produtos que mais traz promessas que eu já testei nesse canal. E eu tô aqui de cara limpa, de cara lavada, até desculpem se eu tiver com um pouquinho de cara de sono, porque eu acordei cedinho pra gravar pra vocês. Porque hoje vai ser a resenha completa dessa base aqui, que é base até debaixo d'água, gente. Vocês sabem que eu já gosto de jogar água nos produtos aqui pra gente testar. Agora você imagina uma base que já vem escrito que é até debaixo d'água. Hoje a gente vai jogar água, fazer teste de transferência, teste de durabilidade, aquele jeito que a gente gosta. Essa é a nova base da Maria Margarida. E eu tô pensando aqui, será que eu vou encontrar hoje a base perfeita? E o que nós procuramos numa base perfeita, assim, nos nossos sonhos da nossa vida? Uma base que a gente passe ela de manhã, cedo, pra ir trabalhar, por exemplo. E a base tenha uma cobertura boa, que deixa a gente, assim, toda gata de bonita. Ao passar do dia, não acumule nos poros, não acumule nas linhas de expressões. Com bastante tempo de uso, ela não fica aquele aspecto, assim, oleoso de fritar uma coxinha. E ainda tendo a segurança que se caso a gente tomar uma chuva ou acontecer alguma coisa, aquele temporalzinho, assim, do nada, a base não derreta na nossa pele. Então essa seria a base perfeita. E vou falar pra vocês que essa base aqui promete tudo isso. Ela promete, com o passar do tempo, o acabamento dela ainda vai ficando mais bonito. Vou explicar tudo isso no vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana. E ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. E bora pro vídeo que hoje a gente vai fazer a resenha completa dessa base Velvet Matte da Maria Margarida. Vem comigo. Oi, minhas lindas. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sem querer, eu combinei as cores. Olha só, é o mesmo verde do meu esmalte. O brinco eu coloquei combinando com o esmalte. Mas a caixinha, eu não sabia que era verdinha assim, ficou tudo combinado. Tô toda combinadinha. Uma informação que não vai agregar absolutamente nada na sua vida. Vamos para a base. Ela vem nessa caixinha aqui, como visualizando o fundo do mar, com aguinha, tem esse cavalo marinho aqui. Aqui vem escrito base até debaixo d'água, Velvet Matte, Maria Margarida. Informações sobre o que ela promete, algumas informações a mais aqui. Ela também é vegana, não testada em animais. E aí vem escrito aqui nela pele normal, mista e oleosa. Base com alta cobertura, resistente à água, ácido hialurônico, vitamina E, acabamento mate aveludado, lecitina de soja e driflor. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas esse driflor é um ativo capaz de absorver a oleosidade da pele ao longo do dia. Gente, que mara, né? Já vou abrir aqui junto com vocês. E olha só, gente, vem escrito até na base. Até debaixo d'água, o negócio é potente. Olha só, tem tipo umas ondinhas do mar aqui. Aqui tem escrito Velvet Matte, até debaixo d'água. Aqui vem a cor, dá pra ver nitidamente a cor dela. E a embalagem dela é um pump. Eu gosto muito dessas balazezinhas assim, pump. Ela vem com 40 gramas. Geralmente as bases vêm com 30 gramas. Então, assim, acho que achei ela um pouquinho maior. Vamos colocar assim. A cor que eu comprei foi a 03. É aquele rolê sempre pra comprar base online, né? A gente vai ver aí se eu acertei, se vai dar certo. Quando a gente colocar na pele, aparentemente, acho que sim. Vou trazer aqui as informações que eu acho importante a gente conhecer sobre a base. Pra gente saber o que ela promete e o que ela vai cumprir com todos os testes que nós vamos fazer. Então, o que eu achei interessante que tá escrito aqui no site. É que ela é uma base especialmente criada pra maquiadores. Pensando no atendimento do dia a dia. Então, eu achei interessante ressaltar isso. Porque se ela é uma base pra nós maquiadores. Que a gente vai trabalhar. Que a gente sempre quer um produto de alta qualidade. Alta performance. Nós que trabalhamos com maquiagem exigimos muito de base. Com certeza a gente quer dar o melhor pras nossas clientes. Então, imagina no teu dia a dia se ela realmente cumprir tudo isso que ela promete. Vou mostrando ela pra vocês e falando as informações. Ela dura o dia inteiro e fica mais bonita na pele ao longo das horas. Enriquecida com ácido hialurônico e lecitina de soja. Ela vai hidratando a pele ao longo do dia. Ainda tem um toque aveludado que disfarça os poros. Deixando o acabamento divino com efeito HD. Além de tudo, ela é resistente a água, atrito e transferência. Sem contar a alta cobertura na medida. Que não vai deixar aquele aspecto reboco na pele. Que consegue construir camadas. E misturar com diversos produtos para utilizar a técnica que o atendimento pedir. E ela ainda fala aqui pra completar que tem um acabamento soft matte. Ou seja, ela vai dar uma leve matificada na pele. Sem tirar o aspecto natural. E eles lançaram nove tonalidades da base. Eu achei interessante as cores porque, por exemplo, vem a cor bege claríssimo neutro. E a cor bege claro amarelado. Eu comprei a cor 3 bege claro neutro. Vou colocar aqui um pouquinho pra gente começar a ver textura já dela. Aqui. Olha. Ai gente, passei demais. Eu achei que ela fosse mais densa. Ela é mais líquida, olha. Eu achei que ela fosse bem densa por falar que ela tem uma cobertura alta. Mas vou espalhar aqui, ó. Pra gente ter uma noção de textura. Coloquei muito. Olha isso. Ó. Limpei aqui a mão. A gente conseguiu já ver que a textura dela é uma textura mais líquida. Mas antes de passar o produto no rosto, a gente vai fazer metade esponja e metade pincel. Porque eu sei que vocês gostam de ver os dois acabamentos. Mas eu vou falar primeiro sobre a minha pele. Eu sempre gosto de falar do meu tipo de pele. Pra você que tá aí do outro lado, você pode ter a pele igual a minha. Você pode se inspirar. Ou você pode tirar suas próprias conclusões sobre o produto. Então eu tenho uma pele oleosa. Extremamente oleosa na zona T. Marquinhas de acne, ó. Eu tenho bastante cicatrizes também de acne. Tem marquinha aqui. Eu tenho algumas marquinhas aqui de acne. Que são acne que ainda estão sarando. Estavam super inflamadas. Aqui eu tenho cicatrizes, ó. Bastante cicatrizes de acne também. Poros abertos. Ó. Marquinhas. Então assim. A minha pele é uma pele acneica. Eu cuido dela. Faço skincare todos os dias. Mas ela é de fases. Às vezes ela tá numa fase melhor. Às vezes ela tá numa fase mais acneica. Então é isso. Agora que vocês já sabem o meu tipo de pele. Vamos passar o produto no rosto. Desse lado eu vou passar com a esponjinha. Então eu já sei que ela é bem líquida. Que eu achei que ela fosse mais densa. Vou passar esse tanto. Que eu acho que vai dar pra passar nesse lado todo. Com a esponjinha dando batidinhas. Olha só, gente. Um pouquinho. A cor eu acho que... Vamos deixar ela se comportar melhor. Ela tem um cheirinho bem suave. Vamos deixar ver como é que ela vai ficar na pele. Mas olha, gente. Um pouquinho que eu passei. A espalhabilidade dela é muito boa. Já de antemão já posso falar isso agora. E aquele pouquinho que eu passei é por a metade do rosto todo. Então ela é uma base que você vai passar só um pouquinho. E já vai conseguir passar no seu rosto todo. Vou descer aqui pro pescoço. Terminando aqui a aplicação. Sujei aqui o brinco todo. Normal. Eu vou chegar mais perto pra vocês verem. Gente, eu acho que eu acertei a cor. Olha isso. Na hora que eu comecei a passar eu achei que não fosse ficar a cor correta. Gente, eu tô gostando do acabamento dela. Ela já tá ficando sequinha. Vou passar do outro lado com o pincel agora. Então eu vou aqui, ó. Colocar um pouquinho da base. Pegar esse pincel aqui, que ele é um cabuquezinho menorzinho, mais estreitinho. Ele consegue entrar assim nos cantinhos. Aí eu gosto dele. Mas vocês, se vocês me acompanham, vocês sabem que eu prefiro o acabamento com a esponja. Eu não gosto muito na minha pele do acabamento do pincel. Porque como eu tenho poros abertos e marquinhas, eu acho que não fica tão legal. Mas eu gosto de testar fazendo de dois jeitos. Porque eu sei que vocês gostam aí do outro lado pra ver os dois acabamentos. E terminei a aplicação aqui com o pincel. Eu já posso dizer uma coisa que eu tô apaixonada nela. A espalhabilidade. Você coloca um pouquinho do produto e você espalha no rosto todo. E não vai perdendo a potência da base. Chegando bem pertinho pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, a parte que eu passei com a esponja. Ó, já tá quase sequinho. Cobriu bem. Tem uma cobertura bem uniforme. Eu gosto da cobertura dele. Que, realmente, do jeito que a base falou. Ela tem uma cobertura alta, mas não deixa aquela pele esturricada. Ela é mate, mas não deixa aquela pele esturricada. Aqui desse lado com o pincel. Gente, não acumula. Acumulou um pouquinho aqui nos olhos porque é normal, gente. Até porque eu tenho essa pálpebra caída. E ela sempre acumula aqui base, corretivo. E ela fala que constrói camadas. Então, como eu não vou usar corretivo, eu vou fazer mais uma camadinha aqui, como fosse do corretivo, só na parte central do rosto. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui. Acho que esse lá... Acho que esse pouquinho dá pros dois. Tem que ter esse cuidado, gente. Que ela é muito fluida. Mesmo ela tendo essa cobertura toda. Então, você tem que ter cuidado pra passar pouco. Acho que esse lado dá pros dois. Eu vou passar com a esponjinha, porque como é perto do olho, é legal você passar com a esponjinha dando batidinhas. Porque com o pincel, pode ficar acumulando. Então, eu prefiro assim. Então, como eu vou fazer como um corretivo, vou passar com a esponjinha. Só aqui no centro. Olha só. Aquela parte que eu passei aqui, já deu pra passar no centro do rosto todo, gente. Então, tipo, ela rende muito. Olha como não deixa aquela coisa pesada embaixo do olho. Ela se percebe até pra ser corretivo. Na hora que você passa, dá uma sensação que ela vai ficar meio amareladinha. Mas depois, ela vai se adaptando ao seu tom de pele. E aí, vai ficando um tom perfeito. Porque olha como é que ela tá aqui. E olha como é que ela tá aqui, perto do olho. Foi onde eu acabei de passar. Tá diferente um tom do outro. Mas ela vai ficar dessa cor. O primeiro teste vai ser de transferência. Já estou aqui com o papelzinho. Vamos pra esse lado, que é o lado que a gente começou a aplicação. E ela fala que é a prova de atrito, né, gente? Então, eu vou aqui já dando uma apertada aqui. Muito pouco. Acho que é aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver. Transferir um pouquinho aqui. Mas quase nada. Vou botar aqui também na testa. Testa, testa, bochecha aqui no queixo. Ela transfere um pouquinho aqui, mais ou menos. Tá vendo? Mas é muito pouco. A base tá sem selar, sem nada. Só a base. Vou pegar outro papelzinho limpinho. E fazer aqui, ó. Desse lado. Testa também. Aqui na bochecha. E se ela é atrito, né, gente? Eu posso apertar bastante. Já que ela é a prova de atrito. Agora, desse lado, transferiu mais. Talvez porque a gente passou faz menos tempo do que o outro lado, que foi primeiro. Mas olha só como transferiu aqui perto do nariz. Essa parte aqui foi que eu apertei aqui perto do nariz, ó. Transferiu. Olha só. Não dá pra perceber nada. A base tá no mesmo lugar. Como eu vou passar o dia inteiro com a base, eu vou usar máscara. E aí a gente vai fazer o teste de atrito, né, gente? Porque quando a gente tira a máscara, fica aquela coisa horrorosa. E a gente vai ver se essa transfere ou não. Agora é o mais esperado e desesperado dos testes. Não sei pra vocês aí, mas pra mim é. É o teste jogando água. Como essa base é babadeira e ela já joga na minha cara quando eu compro, porque ela é base até debaixo d'água. Gente, eu não resisti. Eu vou fazer o teste do borrifador sim. Normalzinho, daquele jeito que a gente já conhece, que eu já faço aqui jogando água. Mas, meu amor, eu trouxe uma taça que não é de vinho, não é de champanhe, não é de nada, é de água. Porque eu vou jogar ela na minha cara sim. Porque já que é debaixo d'água, como eu não tenho uma piscina, eu não sou rica pra tomar um banho, já saí assim do outro lado da piscina maravilhosa, jogando o cabelo e mostrando pra vocês que ela é debaixo d'água, ela é a prova d'água, eu vou jogar uma taça de água. Então vamos começar pelo borrifador. Aquela chuvinha de leve, borrifando assim, ó. Aqui a gente já vai ter uma noção de como é que ela se comporta com uma chuvinha. Olha só. Tudo ok. Tá a base no lugar. As gotículas de água por cima. Vou jogar mais um pouquinho, mais um pouco de água, né? Olha só. Agora, as gotas de água por cima. Olha, descendo. Vamos ver se vem junto com base. Não, gente. Vem nada, a base fica intacta. Bem ok esse teste de água, ó. Quando desce, não derrete junto. Passou por esse teste aqui da água, da primeira borrifada, da segunda borrifada. Mas agora a gente vai pra quê? Pra nosso teste intensivão. Vou pegar uma toalhinha aqui, porque eu sei que eu vou fazer lambança. E bora molhar tudo. Por que que eu tô rindo, hein? Agora foi. Tomei a forca. Gente, vocês não podem dizer que eu não fiz teste jogando água, porque olha. E agora vamos ver de pertinho aqui como é que ela se comportou. Gente, descendo toda molhada. Ela não derrete junto com a água, gente. Foi muita água que eu joguei. Olha só. A gota desce e não vem produto. Não derrete a base. Não tenho condição de opinar mais nada, né, gente? Vocês já estão vendo aí, ó. A base não derreteu absolutamente nada. Nada. A gotícula de água vem e simplesmente a base tá no lugar. E agora o que é que eu vou fazer? Agora são exatamente 8h33 de amanhã. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. E aí eu vou deixar a base secando no rosto. Vou passar o resto dos produtos pra um dia de trabalho. E aí vou voltando pra vocês pra mostrar na luz natural, dando feedback, usando máscara. Porque hoje o dia vai ser corrido por aqui no ateliê. Então bora lá. Tô aqui na luz natural agora pra mostrar pra vocês. Gente, ó como eu tô suando. Meu Deus, tá muito quente aqui. Tô com a luz da minha varanda. Tá muito quente. Dá pra vocês verem a hora aí direitinho. Meio dia e quatro. E eu terminei de almoçar agora. Eu só passei blush, batom. Mas o batom já tá saindo porque eu tava almoçando. Então saiu. Tem um barulho ali de obra, gente. Relevem. E passei máscara de cílio. Não passei corretivo. Não selei com pó. Então só tem aqui na pele mesmo o blush. Vou chegar bem pertinho pra mostrar pra vocês, ó. Não craquelou aqui nas linhas de pressões. Gente, não acumulou nada. Tá muito suadinho porque realmente aqui tá muito quente. Aqui nas poros também não acumulou o acabamento da base. Depois daquele tanto de água que a gente passou. O acabamento da base ainda continua bonito. Vou colocar a máscara que eu tenho atendimento. Agora eu vou ligar um pouco do ar-condicionado, né? Que a minha cliente tá chegando daqui a pouco aqui no ateliê. E aí vai ficar mais fresquinho. Vou colocar a máscara. E volto pra mostrar pra vocês se passou na máscara, com atrito da máscara ou não. E pra dar minhas considerações finais. Voltei aqui pro meu cantinho de gravação. Eu já vou falar pra vocês, gente. Foi rolê hoje. O rolê foi grande. Eu já fiz o atendimento aqui no meu ateliê. Eu tava de máscara. Então eu tava com essa máscara aqui. E eu tirei que eu quero mostrar pra vocês. Que a gente irá à prova dos novos. Se não transfere, se transfere. A única coisa que eu fiz foi depois do almoço retocar o batom, né? Que naquela hora já tava saindo já o batom. Acho que eu voltei meu dia e um pouquinho. Que foi depois do almoço. E vou mostrar pra vocês na máscara. Mas eu vou colocar ela aqui pra vocês verem. Ó. Dá uma apertadinha aqui, ó. Pra vocês verem. Isso eu passei com ela. Acho que de mais ou menos uma hora da tarde até agora. Ah, deixa eu mostrar o horário pra vocês. São 5h15. Então é a hora que a gente vai tirar a base. E olha só, gente. Eu apertei aqui e mostrei pra vocês. Que só sai a parte do batom. A máscara da parte de dentro, gente. Não fica aquela lambuça que fica nas outras. Essa transferiu um pouquinho aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Que é a parte do nariz. Porque é uma parte que realmente a gente soa um pouquinho mais. E deu uma transferida. Ó. Aqui deu uma transferida. Mas aqui só a parte do batom, gente. Não ficou aqui essa aquela croxa. Porque tem base que eu coloco assim a máscara. E quando eu tiro. Tá aquela croxa assim de base. Chegando aqui mais perto pra mostrar pra vocês. Vocês conseguem ver que aqui no nariz. Que é a parte, né? Que eu tava com uma máscara. E com certeza é a parte que fica mais oleosa no nosso rosto. Abriu um pouquinho e saiu um pouco com a máscara. Vocês conseguem ver aqui, ó. No nariz. Saiu aqui do lado também um pouquinho. Aqui nessas linhas de expressão de não vincou nada. Não acumulou. Olha só. Não acumulou aqui nos meus poros abertos. Nem nas minhas cicatrizes de acne. Aqui também, ó. Aqui não acumulou nada. Você percebe que não acumulou. Vocês conseguem ver um pouco aqui que ela... Aqui, ó. Ela sai um pouco. Mas, gente. Eu acho que eu comecei... Acho que foi oito e meia esse vídeo. Vamos colocar nove, dez, onze, doze. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nove horas, gente. Gente, nove horas que eu tô com a base. E antes disso, a gente não pode deixar de ressaltar que a gente jogou muita água, gente. Foi uma taça de água fora o borrifador. Gente, e a base continua aqui. Então eu vou falar uma coisa pra vocês sobre essa base. Eu realmente fiquei impactada com o resultado dela. A minha pele tá super confortável ainda com a base. E o mais interessante de tudo, gente. Não tem pó nenhum. Eu não selei absolutamente nada dessa base. Aqui embaixo nos olhos não tá selado com pó. Eu só passei um pouquinho de blush pra dar um ar de saúde, sabe? Acho que seria uma base que eu compraria de novo com certeza. Eu não lembro se eu falei pra vocês no início do vídeo. Eu tenho esse defeito, gente. Que às vezes eu esqueço de falar no início do vídeo. Mas eu paguei nela R$69,90. Então pra todos esses benefícios. Achei que foi um preço ok. Só maravilhos pra falar dela. Aprovadíssima. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa resenha aí completa dessa base maravilhosa. Que com certeza vai entrar pra minhas queridinhas no momento. Se você gostou, já deixa aquele like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. E ativa o sininho de notificações. Pra você não perder nenhuma novidade. Vou deixar aqui meu arroba do Instagram. Lá eu dou sempre feedback dos produtos que eu tô usando aqui. Um beijo, minhas lindas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.